Ó, deixa eu te falar que a semana passada eu fui pra casa, dei uma cochilada no meu sofá e daí a hora que eu acordei, eu acordei com tosse. E uma tosse chata, e uma tosse que não parava, um... na garganta, e aquilo foi piorando. E a noite eu comecei a ficar um pouco pior e a tosse... sabe uma tosse seca, ruim, assim? Aquela famosa tosse de cachorro, né? Fiquei preocupada, liguei pro médico amigo meu. Por quê? O que acontece, gente? Com as mudanças de temperatura nessa época do ano, é normal a gente ficar gripado, resfriado, com algum... no caso meu foi só uma alergia, graças a Deus. Mas qualquer tosse, qualquer espirro que aconteça com a gente já é um motivo de muita preocupação por causa da bendita da Covid, né? Maldita da Covid. E nós conversamos com o doutor Evandro Marton, ele é otorrino, pra saber diferenciar, gente, é muito importante, uma gripe comum, um resfriado, uma alergia, sei lá, alguma coisinha que você está, está da Covid-19. E quando é que nós devemos procurar um médico? Então atenção nessa matéria. Tudo bom, doutor Evandro? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Querido, esses dias eu tive uma crise de tosse em casa, que eu não sei, devia ser uma tosse alérgica, alguma coisa, e eu fiquei muito desesperada, achando que pudesse ser Covid. Aí eu já pensei, não, deve ser alguma coisa psicológica, eu fiquei falando sobre o assunto, enfim, na verdade não era nada, à noite mesmo eu melhorei, devia ter sido alguma alergia, alguma coisinha. Mas daí passou pela minha cabeça fazer essa pauta com você, por quê? Alguns sintomas da Covid são muito parecidos com sintomas gripais e de resfriado. Quando é que a gente sabe, né, como é que a gente diferencia uma gripe, um resfriado e a Covid? Muito parecidos mesmo. Boa parte dos sintomas comuns de gripe estão presentes no coronavírus, na Covid, e alguns que são um pouco mais raros na gripe, eles estão presentes nas infecções de velha superior, nos resfriados comuns e também na Covid. Então, para a gente conseguir diferenciar entre um e outro, não tem jeito. Além dos sintomas, que obviamente são muito importantes, a gente vai necessitar de exame físico. E a história do paciente é muito importante também, se ele teve algum contato com algum quadro gripal, com algum paciente com quadro gripal, se ele tem algum quadro alérgico prévio já, de tratamento prolongado, se ele teve alguma viagem para alguma cidade, alguma região que está tendo um pico maior de casos, tá? Óbvio que tem algumas diferenças assim, mas de maneira geral, os sintomas são bem semelhantes mesmo. Entendi, porque nessa hora aí que eu fiquei preocupada, inclusive eu liguei para um amigo meu e ele me deu toda a assessoria, doutor Rafael Raff, e ele me falou assim que, ele perguntou tudo isso que você falou, né? E também disse que eu deveria pelo menos ter mais uns dois sintomas ali, ao longo de até o dia seguinte, para ver se tinha ou se não tinha, né? Graças a Deus não tinha nada. Mas eu tenho esse contato com ele, mas é bom a gente esclarecer aqui tudo isso que você está falando, porque muitas vezes as pessoas ficam em casa com os sintomas e não sabem que horas procurar um médico. Às vezes ela não quer se arriscar, ir até um hospital e poder talvez... Mas às vezes você consegue demais. Exatamente. E aí, o que fazer? Quando que eu tomo uma atitude? Primeira coisa de tudo, o que o doutor Rafael falou para você é muito importante, o tempo dos sintomas, tá? Raramente o COVID vai dar um sintoma menor do que dois, três dias. Então, se você está no primeiro dia, observa, vê se são sintomas leves e se dá para se manter em casa e isolado, pelo menos nos primeiros dias. Se continuar se estendendo esses sintomas por três, quatro, cinco dias, ou então, se começar os sintomas um pouco mais graves, cansaço, um pouco desconforto respiratório, falta de ar, às vezes, até em repouso, nesse caso, não vale a pena a gente ficar postergando, não. É melhor já ir logo procurar um médico, um pneumologista, um otorrino, ou mesmo num pronto-socorro para ser avaliado e ser descartado. A presença ou não de febre também é muito importante, tá? Invariavelmente, o COVID vem com a febre associada. Então, se você está tendo febre, é mais um sintoma, mais um dado para a gente ficar mais atento e tomar as medidas um pouco mais rápidas, tá? Se por um acaso, vamos supor, eu estou com febre, tenho coriza e febre. Vai, um sintoma bem leve e um sintoma um pouquinho mais preocupante. Eu posso, por exemplo, me automedicar para abaixar essa febre em casa, para ver se eu me sinto melhor, para ver se no dia seguinte eu acordo melhor? Porque o medo que eu tenho é o seguinte, da coisa piorar tão rapidamente, né? Que não dê tempo de fazer alguma coisa na urgência. Em geral, eles não têm uma piora tão rápida e tão súbita assim, tá? O paciente, às vezes, até piora rapidamente, mas ele não vai sair de um quadro de coriza e febre de repente. Pode acontecer, óbvio, qualquer doença está sujeita a isso. Mas, em geral, ele não vai sair de um quadro de febre e coriza para um quadro de dispineia grave tão rápido. Ele vai tendo a evolução, tá? Então, o que pode ser feito? A automedicação, nesse sentido que você falou, tudo bem, de tomar um antitérmico, tomar um remédio para a febre, né? Seja ele de pirona, paracetamol, enfim. Desde que o paciente não tenha alergia. E já tentar se isolar, inclusive, da família. Tentar se manter num cômodo da casa com pouco contato com os outros. Evitar uso compartilhado de utensílios domésticos, mesmo toalhas, roupa de banho, roupa de cama, né? Tentar se isolar um pouquinho mais. Essa automedicação, em relação à febre, tudo bem, ela pode ser feita. O que a gente não orienta é automedicação com antibióticos ou com remédios que estão sendo usados ou não para o Covid ou para outras doenças, tá? Eu sei que estão sendo muito divulgados os medicamentos, então todo mundo tem acesso aos nomes. Mas antes de se iniciar, é necessário uma avaliação para ver se para aquele caso se enquadre adequado, inclusive, começar. E para a gente finalizar, qual é a diferença de tempo de uma gripe, de um resfriado para a Covid? Eu quero dizer assim, tempo desde o primeiro sintoma até o pico e depois até a melhora, né? Nos casos mais leves, eu digo que dê para ficar em casa. Quantos dias você acha que eu devo melhorar? Em geral, a gripe e o resfriado, eles têm um quadro um pouco mais curto. Em geral, por volta de uma semana até um pouco menos, eles se resolvem rapidamente. O Covid, e aí a gente, ao longo do tempo, depois, principalmente na hora que vem, a gente vai ter muito mais dados para saber melhor como a doença se comporta. O Covid, em geral, ele dá de 10 a 14 dias de sintomas, tá? Bastante. Às vezes é um pouco maior, ele pode dar sintomas, às vezes, bem leves. Hoje em dia, a gente pede por volta de 10 a 14 dias de isolamento para o paciente, por conta desse tipo de sintomas, inclusive. Mas não é incomum, mesmo pacientes que já estão curados e teve os sintomas negativados, os exames negativados já para o Covid, eles ainda se queixarem de uma indisposição que se prolonga por um tempo maior. Duas queixas muito comuns de quem tem Covid, que é a diminuição do olfato e do paladar, elas podem se incender, às vezes, especialmente a do olfato, pode se estender por até dois meses. Pode ser um tempo um pouco mais prolongado. É raro, não é comum, mas algumas vezes pode se estender por um tempo mais prolongado. Em geral, de duas a três semanas, mesmo o olfato volta. Tá, então quer dizer que os sintomas iniciais se parecem com a gripe, mas depois a gente percebe logo o que é Covid e o que é um resfriado, né? Exatamente, exatamente. Existem quadros de gripe, podem piorar? Existem, mas eles não são tão comuns quanto do Covid. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu acho que isso aí é muito importante, porque o pessoal que está em casa não tem um acesso direto, né? A um médico. Tendo essas informações, sabe exatamente a hora certa de agir, de se preservar da família também. Até mesmo preservar a família, como você falou. E ir ao hospital. Obrigada, um beijo, viu? Fica com Deus. É isso. Eu vou pra você, quando precisar, estou à disposição, tá bom? Valeu, obrigada, tchau. Tá bom, obrigado, Deus. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo, porque isso daí é muito importante a gente saber, né? Detectar em casa que horas é a hora da gente se arriscar e ir pro pronto-socorro ou não. Vamos esperar mais um pouquinho. É só uma alergia. Ou seja, a gente fica com a cabeça meio confusa, né? Com medo de estar com algum sintoma da Covid. Tchau, 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 tchau.